Olá meus diznaticos, tudo bem com vocês? Resenha de hoje para vocês aí é nada mais nada menos sobre o nosso pretinho básico aí da Novex, tá? Onde eu vou contar a vocês se eu gostei, o que eu achei, tá? Naquela nossa sinceridade e honestidade, porque eu estou aqui para isso, tá bom? E não para puxar o saco, tá? Então antes que você me pergunte alguma coisa, eu comprei, tá? Na Bel Salvador, certo? E eu paguei R$17,50 nem, pois é. Mas fique aí com o passo a passo, tá? Para vocês, como eu apliquei ele, tudo bonitinho, que eu sei que vocês adoram ver esse tipo de vídeo assim e daqui a pouco a gente volta para debater um papo sobre o pretinho nada básico da Novex. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Vamos deixar uma coisa clara aqui Eu prefiro mil vezes Mil vezes Usar o lama negra Da escala Que custa R$ 6,99 É gente É naquela certeza Vou dizer a vocês porque foi que eu não achei Esse espetáculo todo O nosso pretinho básico Primeira coisa que as minhas estão me perguntando Ele é um matizador Ele é um matizador? Não Ele não é um creme matizador Ele é um creme que vai ajudar A dar brilho e realçar Mais o preto Brilho já na segunda Lavagem ele deu Ele deu aquele brilho assim na segunda Ele deu aquele brilho assim na segunda lavagem Mas na primeira lavagem Eu senti que o cabelo estava bastante ressecado Eu lavei o cabelo Eu lavei o cabelo com o shampoo da Hydra Porque é um shampoo que ele não resseca Assim o cabelo Passei o pretinho Nada básico da Novex Em todos os fios Como vocês viram aí E deixei agir por 10 minutos E não enxago gente Você já vê o resultado Sinceramente Você sente quando a hidratação vai dar certo no seu cabelo Quando você sente já o cabelo desmaiar Nas suas mãos Logo no enxago E quando você está aplicando Quando eu estava aplicando o pretinho Nada básico Eu senti Que eu estava aplicando Não uma hidratação E sim um shampoo Eu estava sentindo ainda os fios Meio ásperos E você vai dar spoiler Do vídeo Que vai arruar amanhã Neste nível Né? Tchau Coisa E Como eu estava falando É Como se você estivesse passando Sabe aquela hidratação Que você passa nos fios E você vê que não vai dar certo Porque você não sente Aquele cabelo emoliente Desembaraçado Foi desse jeito Que eu senti Os meus fios Tá? E não enxague Eu já vi já Que o cabelo Não ia dar certo Que Ia dar errado Então O que foi que eu fiz Fiquei naquela coisa assim Bom Vamos terminar de lavar Vamos esperar dar o tempo Certo? Deixa o cabelo secar E o natural Para a gente ver o que acontece E o que aconteceu Cabelo Hiper Mega Ressecado Tá? Ele Não hidratou os fios Ele não deixou meu cabelo macio Mas Deu brilho Mas em compensação Mas em compensação O cabelo ficou com um aspecto Ressecado O que foi o que eu fiz Vamos tirar a prova dos nove E hidratar este cabelo Novamente E eu hidratei o cabelo novamente Lavei com shampoo Passei a máscara Deixei novamente Dez minutinhos Tá? E gente É Aconteceu a mesma Coisa Tá? Não ficou assim Tão ressecado Né? Quando eu fui retirar Não senti a segunda vez Tão ressecado assim Mas senti o cabelo Ainda um pouco áspero Tá? E o meu cabelo Tá macio No toque Porque O condicionador Da Hydra Da Salon Line Ele hidrata bastante Os fios Então por isso Que ele está macio Mas Eu dizer a você Se o cabelo ficou macio Que o cabelo hidratou Que é uma maravilha Pra mim não é Tá? Esta é a minha opinião E não A de A, B e C e D Que disse que é uma maravilha Estou dando a minha opinião Tá? Tá sendo difícil de achar O pretinho nada básico Está sendo difícil de achar O pretinho nada básico A única coisa Que eu gostei dele Foi o brilho Que ele deu No cabelo Tá? Como eu falei Eu quis aplicar ele Normalmente Hoje não era dia De fazer hidratação Era dia de eu fazer Nutrição Mas eu quis fazer ele Tá? Porque eu vou aplicar Enê essa semana Então eu queria Ter uma opinião formada Sem estar usando O Enê Entendeu? Por quê? Porque eu vou testar O Enê Pelúcia Médio Tá? E esta é a minha opinião dele É bom É bom Mas não é aquela maravilha Dos deuses Ele é bom Pelo brilho que ele dá Nos fios Tá? E por ele deixar o cabelo Leve Isso sim Eu gostei Meu cabelo está bem levinho Não está um cabelo pesado Está levinho O cabelo secou natural E eu só fiz É... Fazer Botar na touca E a única coisa que eu fiz Com a prancha Só foi mesmo Coisar a minha franja Porque eu estou usando Tiara direto Então ela está ficando Marcada aqui Então eu tive que bater Pelo menos Para tirar a marcação Que está aqui assim A prancha Na franja só Mas o cabelo Está secando naturalmente E dá para vocês verem As ondas que tal Estão vendo? Minhas ondinhas impertinentes São isso Tá bom? Bom Eu paguei R$17,50 nele Paguei reclamando Porque as datações da Novex De 400 gramas Eu compro de R$10,00 R$12,00 a R$13,00 Tá? Mas Está valendo Eu queria testar para vocês Eu queria trazer para vocês E trouxe Ele fala aqui Que é para cabelos pretos E Enesados No caso Enesados Mas qualquer pessoa Que tiver cabelo preto Pode usar normalmente Não tem perigo nenhum Tá bom? Ele é um químio de tratamento Ultra profundo Ele contém Óleo de Amaranto Extrato de pélula negra Certo? E ele Entra na fase aí De hidratação No seu Colmograma Tá? O pretinho Nada básico Da Novex Que é nada básico mesmo Certo? Certo? Não falei? Tá Falei certo Mudei E Eu já falei a vocês Ele é liberado Sem parabenos Sem pretolato Sem sulfato Sem silicone Sem óleo Sem isso Sem aquilo Sem nada Tá? Essas suas técnicas aí malucas Porque eu não entendo isso Tá? Quer dizer Meu cabelo não entende isso Tá? Ele é liberado Então pode usar à vontade Antes que você me pergunte Já apareceu o cilindro liberado Que que eu tenho a falar mais deste produto Mais nada Não tenho Não vou ficar aqui elogiando Ah é mais Não É bom Mas Eu ainda prefiro o meu lama nega da escala Não sei se ele misturado com outra coisa Como eu faço como da escala Ele vai me dar um resultado legal Mas ele sozinho Não caiu no meu conceito muito não Vai ficar igual o do babado Da Novex Que eu já passei adiante Tá? Que eu só usei mesmo duas vezes Ficou aí largado aí E eu ainda prefiro o meu da escala Tá? Então essa aqui é a minha opinião Sobre o pretinho nada básico Não vim pra aqui me amostrar Nem Falar alguma mentira A minha opinião O que eu achei desse produto Quem já usou Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Tá? Eu tô dando opinião no meu cabelo E eu tinha que gravar esse vídeo agora Não pude esperar pra amanhã Que eu tinha que finalizar esse vídeo pra vocês Tá? E a única coisa que realmente eu gostei Foi o brilho Que ele deu nos fios Só isso Porque De antemão meu amor Como hidratação Esqueça Ou você mistura ele com alguma coisa Pra dar uma potência legal Ou Você vai se decepcionar Em relação A hidratação O meu cabelo ficou Super áspero Mesmo Como se eu não tivesse Nem passado nada Pra hidratar Neste Nível Tá bom? Então é isso aí Mais uma dica Na Lili Novex Tá? O pretinho Nada básico aí Novo lançamento Pra vocês E ele é Tem uma cor escura Bem pretinha Mas não mancha a mão Ah, e eu já ia esquecendo Do cheiro Quem já usou Enê Divina Dama É a mesma Fragancia Do Enê Divina Dama Tá? Um cheiro Um enjoado E aquela coisa Eu nunca reclamo De cheiro de Enê Apesar que eu já usei Divina Dama Mas eu não reclamo De cheiro de Enê Porque não fica O cheiro do meu cabelo Mas em compensação Tá o cheiro Então pra vocês Que reclamam De cheiro de Enê No cabelo Não usem Porque o cheiro Da máscara Está no cabelo Mesmo que eu usei Um shampoo Bem hidratante Bem cheiroso O cheiro ainda Continua nos fios Então Ele tem aquela Fragancia assim De um cheirinho De Enê mesmo Tá? Pra quem ainda não usou Divina Dama Não sabe qual é o cheiro Tem um cheirinho Do Renat Só pra vocês Ficarem sabendo Aquele cheirinho Do Renat Um pouco mais forte E fica nos fios Tá? Detestei essa parte Em relação a cheiro Então é isso aí Até o próximo vídeo Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau